Olá galerinha do Tubi, estamos aqui mais um vídeo com a Bibi E hoje nós temos aqui uma atividade, nós vamos usar três cores As cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo Nós vamos colocar essas cores dentro dessas garrafas E a mamãe vai ajudar a Bibi a fazer isso, né Bibi? Vamos fazer a atividade? Então a gente vai começar, vem com a gente pro vídeo Faz assim ó Bia, faz assim com a mão, vem comigo Vou colocar aqui as três garrafas, vamos abrir Né Bibi? Nós vamos colocar os pãozinhos dentro da garrafa Vai Bibi, assim ó, vou rasgar e você vai me ajudando a colocar lá dentro Coloca aqui dentro, só aqui dentro, ó azul Coloca Que cor que é Bibi? Então vai colocando, vai ajuda a mamãe, vai colocando aqui dentro Coloca com a garrafa e coloca com a outra mão Vai pôr em mais, põe em todas Coloca assim ó, aí coloca a outra mão Coloca assim ó, aí coloca a outra mão Amata assim ó, vou colocar ó, ó Vai, põe em mais Coloca aí Isso, aí coloca a mão Coloca aí Coloca aí Isso, agora nós vamos terminar de colocar só esse daí Aí nós vamos colocar ele com a outra cor Olha só, ó Coloca só mais esse Aí nós vamos tampar Agora nós vamos tampar o azul, ó Acabamos o azul Agora nós vamos fazer o que cor, vermelho ou amarelo? Qual que você quer fazer? Vermelho Então vamos fazer o vermelho, ó Vermelho Então vamos fazer A rosa Vermelho, rosa, né? Vamos lá Vai colocando Vai colocando Vai amassando Não precisa pegar tudo É um pouco de cada vez Mas não entra Vai, põe aqui Um de cada vez Essa atividade aqui, ó Vai trabalhar a coordenação motora E também as cores, né? Vem, vem Vem, 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 E aí acabou esse daí e nós vamos já ir para o amarelo e colocar isso aqui, também ir para ficar tudo aqui. Aí finalizando, agora nós vamos tampar o vermelho e vamos fazer agora, que cor Bibi? Que cor que é aquela ali, está no chão? Amarelo. Ah, amarelo. Agora nós vamos fazer, nós já fizemos os dois, azul e vermelho, agora vamos fazer o amarelo. Segura, vamos picar. Só vai colocando. Não, não é um monte, não vai ajudar. Pode ajudar? Olha lá! Vamos lá picar, vamos lá? Vamos lá picar, vamos picar. É! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E nós vamos fazer, sabe o que? Vamos colocar em mais garrafinhas. Porque nós vamos fazer um jogo de boliche com essas latinhas aqui. Com essas garrafinhas. E no próximo vídeo nós vamos estar brincando e mostrando pra vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueçam do nosso like. Do nosso joinha, Bibi. Faz joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá um beijo assim, ó. Manda beijo abaixo. Manda beijo.